Quem quiser ir para duas, já quer camisa. 76, 15, 89, camisa do Brasil, gente. 08, parqueão, gente, esse rapaz aqui, eu passei na loja dele, falei com ele que a gente ia fazer um café e teve um dia, está abençoando e a gente abençoou com essa camisa maravilhosa, vamos chorar por ele, viu, para Deus honrar ele. Agora é um quilo de sorvete para a sorveteria diana, tem que pegar ela em casa, viu? Sorveteria diana. Ô, gente, sabe, gente, vocês sabem, vocês pegam o sorvete, já vai lá no papo, a gente já faz o papo. 24, número 24. Meu Deus e três, quem faz com esse balão? Meu Deus e três, quem faz com esse balão? 72. 72. 81. Número 2. Saiu aí? Passa o linkário e pega, hein? Passa o linkário. Gente, agora Eu fui e eu amei Um passeio na Pampulha Eu queria ter ido lá e pegado O cartãozinho e tudo, mas não, eu tinha taído Eu acho que você deve ir Mas se você não quiser ir Faça bem isso com o dinheiro A nossa pessoa, a Ivana, essa pessoa Um passeio na óvula da Pampulha De bicicleta E o número é 105 No finalzinho eu peço Eu peço que meu maridinho Vai passar o quadro pra vocês É Pô gente, agora a gente tá aqui com Quatro Kits cinema Que eu fiz o pote Esses dois aqui Foi a minha nora Maravilhosa A prendinha que me abençoou Viu? Com chocolate, um potinho E a pipoca É pro casal Vocês vão comer pipoca Cada um no seu balde A prendinha que me abençoou Que Deus possa Ressar ela grandemente E é o número 16 116 A Júlia Não, aqui, quando eu falei Com ele Eu tô gostando Eu também fui abençoada Com a Isabela Ela me deu esse kit pipoca Aqui É um paltinho só É pro casal Que não é pertinho mesmo Nem com refrigerante E é o número 27 E é o número 27 É ótimo 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 Ó gente, olha que beleza Os convidados Sendo interessuados É favorável Oitenta e oito E gente Esse palco aqui Esse palco aqui Que foi um evangelho maravilhoso Que me abençoou Que eu sou o Edna Que eu sou uma besta na minha família Que Deus prepare Que a minha família seja tão linda Que o seu chão Aqui eu acho que tem que trocar A Edna vai ficar em mim Eu vou falar assim Setenta Setenta e sete Gente, eu vou sortear agora Para saber um pouquinho Do que você tem aí Tem três livros ali Eu vou sortear um de cada vez Da nossa pastora Bete Que vai abrir uma livraria Em nome de Jesus Livraria Bete Paulinha Já profetizou Pega aqui Bete Seu livro Quarenta Quarenta e cinco Quarenta e cinco Eu Ó Eu Gente Mais um livro aí Ó Setenta e um Setenta e um tem não Noventa e sete Sessenta e três Aqui ó Eeey Ó gente Depois os ganhadores Vou tirar uma foto aqui Porque ela não vai tirar foto Porque ela tem que fazer almoço Tem muita gente preocupada aí Com almoço Quem não pode vir Cento e quarenta e um Mais um livro Oitenta e cinco Cento e dezessete Cento e dezenove Quem? Ei Eeey Maravilha É da irmã na rede Ó gente Ó gente O gente Me encrenteram na casa do pastor Eu acho que era ele Em nossa vida Quarenta e oito Gente Acabou o livro em Beth Tem um Caminho de mesa Quarenta e oito A Beth também A pessoa Oitenta e quatro Doze Quarenta e dois Seis Seis Trinta e oito Boa Senta e vinte e um Oitenta e dois Tem Ó Oitenta e três É um Família Pois é Eu vou escolher Quem que eu vou dar Esse caminho de mesa Deixa eu ver Pois é A professora Adriana Que é que está fazendo O aniversário Aê Aê Eu ainda tenho Mas eu não quero mais Eu não quero mais O que é que é que é Só para avisar Ô gente Quem é esse Playback aqui Ó Da Ana Paula Valadão Vinte e seis Vinte e seis Aê O que vocês são Isso aqui é que vocês vão estar com o louvor O que é que vocês vão estar com o meu filho Eu vou ficar na casa dela sexta-feira e falei com ela Que Deus voltou Deus voltou Que o coração Ela está confirmando Mas agora ela me louvou Ô gente Tem dois que vir aqui A gente tem Mano Coline Nos abençoou Ela está com a produção Que vem na quinta-feira Uma bênção É Cento e sete Já foi gente Estou ouvindo aí Então cento e sete Alguém tem Cento e vinte e quatro Cento e quarenta e quatro Sessenta e cinco Cinquenta e três Cento e trinta e sete É É o Já estou falando Não Mais um Meu brinco Olha meu É com o número Glória a Deus Agora é Quinze foto Quinze foto Uma revelada No estúdio do LP Fotografia Fotografia Foto em família Viu gente Você tem direito A ir lá e tirar Quinze foto E ela te dá uma Para você Já revelar É uma bênção É uma bênção Vai ficar muito lindo E é o número Sessenta É uma bênção Assim foi a Elayna Viu gente É Cento e quarenta e seis Cento e três Cento e trinta e trinta Quem? Alvo Vem Thaís Ah não Vem não Thaís Se quem Você perde Eu não sei o papel Acho que estou de minério Que deu Mas Thaís ganhou Gente Agora é Duas blusas É não Uma blusa feminina Gente Que está aqui Aqui ó Pra Zé Que foi na loja De umas moças Que Deus usou ela Pra ir lá Se o homem ganhar Ele dá pra namorar Cuidado pra esposa É Cento e trinta e seis É o quê? Tem mais um aqui Cento e trinta e dois É pastora Cento e quatro Cinquenta e sete Dezenove Dezenove Setenta e nove Gente, o papel vai acabar Quarenta e seis Cinquenta Cento e trinta e três Noventa Quatorze Glória a Deus Agora, gente A gente tem mais esse kit Pipoto aqui É o último Sacode mais Para estar com a oportunidade Ó, gente Você tinha aqui Um pacote De pão de café Na Zé Lembrando que Quem tem errado Tem que gravar Para comer café Porque ela não me deu Não, gente Ela não me deu Eu vou tomar um momento Para mim Que vocês mandem É Noventa e três É o café É o café Cento e dez Cento e seis Noventa e nove Trinta e dois É, Val Você esqueceu Cento e dois Na primeira Depois, você procura Azele Antio Pode ir Não, vai Não, vai Cento e dois Já a chance é, Val Cinquenta e dois Como é que é? Aham Aqui, ó Eu vou soltear o Eu vou soltear o café aqui E ela pega o brinde aqui Do pote Pote picô Cinquenta e dois Cinquenta e dois Tem, não? Cinquenta e dois Tem, não? Cinquenta e quinze Quatro É cinquenta e oito É cinquenta e oito Aham, velho O que é que é, Val Zé, vai lá no café Gente, Léo e Zé Ô, gente Agora, gente, deixa eu falar com vocês Uma pavolão, tem ali o banquete ali, né? Quem quiser continuar tomando café Olha, gente, meu Deus abençoe E eu agradeço a todo mundo Que Deus continue exerçoando vocês E vocês que ganharam brinde É, dá um logo ali pra Bete E pra Zé Anotar Porque tem um brinde aqui Que tem que buscar A gente vai entregar hoje à noite Tá bom? Gente, Deus abençoe Eu vou chamar a Castelo Adriano Pra dar a participação aqui Aleluia Vamos ficar de pé Que manhã abençoada Que manhã Te vemos aqui Deus abençoe a minha série de casais Mais uma vez Que nos proporcionou Esse momento tão gostoso E, gente Esse momento aqui também É pra você conhecer os seus irmãos Então, esse momento do café Não é pra você Ficar conversando A pessoa que já conversa o tempo todo É pra você Cumprimentar todo mundo Eu vi o café de mil E a gente foi fazendo um tour Cumprimentou todo mundo Conheceu ali, né? Todo mundo novo tá aqui Você Que é o irmão mais velho Tem que ir atrás do irmão mais novo E cumprimentá-lo Perguntá-lo o nome Se apresentar Falar quem é você É isso que a gente quer De outra igreja Essa comunhão E dentro dessa comunhão Deus ordena a bênção Para sempre Amém? Então Nós vamos terminar E quando a gente terminar Eu vou pedir pra você Em nome de Jesus Que você faça isso Porque quem tá chegando agora Vai ficar mais constrangido De chegar Ninguém já tá na igreja Há muito tempo Então vocês Que já estão há muito tempo Na igreja Chega nos irmãos Cumprimentem Amém? Se apresente Esse é o momento Nós te convidamos Graças te damos Senhor por essa manhã Leva-nos em paz Pra tua casa Que a noite Estejamos aqui Para a santa ceia Do Senhor Jesus O Deus Em nome de Jesus A graça Do Senhor Pai Seja conosco Em nome de Jesus Amém Vá em paz Senhor te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém